Tá muito bom isso aí, tá ligado? Tá muito bom, eu estou impressionado, peraí, eu também tenho uma, já deve ter dado para ver ali do ladinho, mas eu vou mostrar ela grande para vocês, aí, esse aí sou eu, já que a gente está na fase do vestido aqui, vamos mostrar, tá ligado? Está meio desembaçado aqui, porque a foto é antigassa, mas olha aí, se mostramos o time matador, também mostramos o repulsor, fala sério, fala sério, que delícia! Quem é mais bonito? Não, sério, quem é que é mais bonito? Ó, time matador, repulsor, time matador, repulsor, sabe o mais engraçado? Sabe o mais engraçado? É a perninha, se liga na perninha, ó, olha a perninha, olha a perninha, todo mundo que tira foto precisa de mulher, bota a perninha em pé, filho! Olha a mãozinha na cintura, é a mesma pose, filho, só que... Não, 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 não Tchau, tchau.